Nossa Vaneira De fumaça, de fogueira, muito boa pra dançar É uma mistura de terra com raizeira De cascalho com poeira, sinto o cheiro aí no ar E quando eu visto a minha roupa da mingueira Minha bota dançaneira, o povo para pra me olhar Subo no carro e dou volume na sonzeira Sinto o cheiro de vaneira, os carreteiros tão no ar Mas que cheiro é esse? É o cheiro de vaneira Mas que cheiro é esse? É terra com raizeira Mas que cheiro é esse? É cascalho com poeira É o cheiro de vaneira, muito boa pra dançar Mas que cheiro é esse? Parece que é de madeira Mas que cheiro é esse? Mas que cheiro é esse? É o cheiro de vaneira, muito boa pra dançar Cadê o gritinho da galera? Cadê a torcida do Flamengo? Nossa Vaneira tem um cheiro de madeira De fumaça, de fogueira, muito boa pra dançar É uma mistura de terra com raizeira De cascalho com poeira Sinto o cheiro aí no ar Nossa Vaneira tem um cheiro de madeira De fumaça, de fogueira, muito boa pra dançar É uma mistura de terra com raizeira De cascalho com poeira Sinto o cheiro aí no ar E quando eu visto a minha roupa domingueira Minha bota dançaneira, o povo para pra me olhar Subo no carro e dou volume na sonzeira Sinto o cheiro de vaneira Os carreteiros tão no ar Mas o cheiro é esse? É o cheiro de vaneira É terra com raizeira Mas o cheiro é esse? É cascalho com poeira É o cheiro de vaneira, muito boa pra dançar Mas que cheiro é esse? Parece que é de vaneira Mas que cheiro é esse? É uma mistura de fogueira Mas que cheiro é esse? É o cheiro da vaneira Cheiro de vaneira, muito boa pra dançar E agora, o balanço dos carreteiros Pras gatinhas aí de baixo O cheiro da vaneira É o cheiro de vaneira É terra com raizeira É cascalho com poeira Cheiro de vaneira, muito boa pra dançar Mas que cheiro é esse? É de vaneira Mas que cheiro é esse? É uma mistura de fogueira Mas que cheiro é esse? É o cheiro de vaneira Cheiro de vaneira, muito boa pra dançar Quem gostou dá um gritinho!